Tá vendo essa chave aqui? Super bacana! E é a minha chave de estimação. Será que a gente consegue fazer uma igual a essa com impressão 3D? Pra eu usar essas pontas aqui? Vamos fazer junto isso então? Vem com a gente pra descobrir se dá pra fazer ou não. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e a gente vai imprimir essa chave aqui. Obviamente não é essa aqui, essa aqui foi comprada, mas eu também tenho essas pontinhas aqui. E aqui no escritório eu não tenho uma chave pra usar essas pontinhas. Então a gente vai agora pegar um arquivo no Printables e vai imprimir o máximo de qualidade possível. Já me fala, vai funcionar ou não? Conta pra mim. E se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, deixa um like pra mostrar pra gente que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora pra tela pra ver se essa parada funciona ou não, a gente vai descobrir junto aqui. E essa aqui é a peça que a gente vai imprimir essa parafusadeira, né? Ou então uma chave mesmo, que você pode trocar os bits, as pontinhas. Vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem. E eu já tô aqui com a peça na mesa do nosso Cruze Slicer. E vamos fazer de trás pra frente. A gente já fatiou. A gente vem subindo aqui. E a partir desse momento, a gente tem uma região interna que será o quê? Será a falguinha entre essa parte aqui e o interior da peça. Em tese, isso aqui vai ter que girar livre. Tem aqui um enfio diferentão, vou mostrar pra vocês o que é. Muito bem. Aqui tem um overhang que tem que tomar um pouquinho de cuidado. A tendência aqui da peça ficar distorcida em função do overhang e da temperatura do nosso material. E aí vem do fuso, onde a gente vai colocar uma outra pecinha aqui por cima. A gente vai rosquear a tampinha aqui que vai prender a ponta na nossa chave. Agora eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de configurações. Vamos lá. Layers and Perimeters. Eu escolhi cinco top, cinco bottom, pra ficar uma peça um pouquinho mais rígida. Pelo menos nas partes onde tem overhang, onde a peça fecha, enfim. Mistura de camada 0.28, pra gente não perder tanto tempo de impressão. E aí eu fiz o seguinte. Eu coloquei Extra Perimeters on Overhangs. Então nos overhangs, aquela partezinha aqui, via de regra ele vai criar alguns perímetros aqui pra ajudar a ter um bom overhang. Vamos ver se tem mais aqui. Tick Bridges eu desabilitei justamente por causa dessa região aqui. Vamos mostrar pra vocês. Justamente essa pontinha aqui, que é onde a gente tem uma parte se unindo à outra. Exatamente aqui. O Tick Bridges pode ajudar a não fixar. Essa parte tem que estar livre em relação à base. Vamos ver o que mais a gente tem de bom aqui. Sim Position. A posição da costura alinhada. E eu usei o Classic como o Perimeter Generator. E não o Aracne. Pra que a gente pudesse ter aqui as voltas da parede, né? Exatamente com a largura que a gente precisa. Eu sei que você tá olhando esse monte de configuração e o papo que a gente tá tendo agora no fatiador. E pode tá falando, putz, isso aqui é um pouco complexo. Por que que ele tá fazendo tudo isso? Pra que você entenda cada um dos parâmetros e como fazer peças de alta qualidade, você tem que ter o conhecimento certo. Então eu quero te convidar pra fazer parte do nosso grupo dos maiores, os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. Vem pro nosso curso Impressão 3D Total. Somos mais de 4.500 alunos e profissionais na maior escola de impressão 3D da América Latina desde 2016. A lista de espera tá aqui na descrição do vídeo. Vem com a gente pra você se tornar um especialista, um profissional. Vem com a gente pro curso que você vai gostar. E o curso custa menos do que você imagina. Inclusive aqui eu já vou pular direto aqui pro avançado. Eu coloquei 0.4 em vez de 0.44. Eu tirei aqui 10% da espessura da linha. Pra que? Pra que a gente evite grudar essa parte de baixo na parte de cima. Vamos ver se vai funcionar. O que mais? Velocidade. 25mm por segundo, porque eu quero uma qualidade bacana da superfície. Eu reduzi aqui a velocidade para o overhang, porque a gente usa overhang e precisa ter uma velocidade mais baixa. Então eu habilitei o Dynamic Overhang Speeds. Ele vai baixar. E aqui no infio, 20% e usei giroide pra ter uma peça mais resistente. Para o filamento que a gente vai usar, que é o PLA Revolution Carbon da Cray. 215 graus e 60 em tardemesa numa boa. E antes da gente imprimir, eu também quero mostrar o seguinte. Olha só, com uma costura, eu posicionei ela retinha, retinha, retinha. Eu usei o SimPanting. A gente sabe que na mão, se você tenta desenhar uma linha reta na mão, ela vai dar uma soltada. Ela vai ficar torta. Então eu usei um recurso do Mac e tem também no Windows, onde você transforma o seu teclado no mouse. Então eu fui pra baixo aqui, eu estou usando a tecla K. E ele vai baixando o cursor e eu vou marcando a peça. Agora é hora de imprimir, vamos ver se vai ficar bom. Detalhes pra gente observar. Overhang, a rosca se funciona e se a parte de baixo vai soltar ou não. Bora! No bate-pronto eu posso te falar que a peça ficou show de bola. A gente usou 0.28 e mesmo assim a peça ficou muito uniforme. Fica aquela, sabe aquela peça bacana de ver? E também tem a tampinha que você baixa lá na mesma página. E qual que é a ideia? Primeiro vamos ver se a tampinha... Será que tá show? Opa! Parafusou. Perfeito. Vou pegar essa Philips aqui, pronto. Encaixou. Encaixou! E agora tem que parafusar aqui pra ele prender a ponta. A ponta não sai. Show de bola! Overhang, que é a parte importante, também ficou muito bom. Os parâmetros que a gente usou pra diminuir a velocidade do overhang, pra adicionar perímetros necessários. E a gente tá com o overhang bem agudo aqui. Ficou bom, ficou bom. Agora, vamos ver. Não. Aqui, essa pontinha que gira livre, né? Ela não girou aqui. Realmente, talvez teria que mudar o XY Compensation, né? Horizontal Expansion, pra fazer girar. Ou a gente trabalhar com fluxo menor. Apesar que o fluxo tá perfeitinho aqui. A peça tá lisinha, tá bacana pra caramba. Então, talvez, inclusive, a modelagem pode ter ficado bem justa. Isso pode acontecer. Mas a peça, posso dizer que tá 90% bacana. E aí, eu te faço uma proposta. Imagina se você pudesse colocar aqui a marca da tua empresa, ou do teu cliente aqui. Dá pra fazer com o recurso de texto do ProSlide. Eu vou deixar um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. E aí, você consegue personalizar essa peça. Espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre impressão 3D, eu vou deixar mais vídeos aqui. Pra você continuar aprendendo através dessa, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Pitch Academy. Obrigado por ter vindo até o final do vídeo com a gente aqui. Te beijo no próximo. Tchau. 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 Eu estou com o amor que eu tenho